Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carregam comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Eu sou Juliana, eu sou origina de Rio, eu sou ensinante de português em Guiana, à universidade e ao lycée. Eu me chamo Ramir Almeida, eu sou professor de música, professor de técnicas vocales, e ensinante de língua também. Eu ensino português à língua, inglês à língua e inglês à língua e inglês à língua e inglês à língua e inglês à língua também. Tu vens d'où? Eu vim de Fortaleza, em Ciara, e eu fiz meus estudos em Rio, onde eu vivi de 19 anos até meus 26 anos. Eu me chamo Atilas, Atilas Cardozo, eu sou responsável pelo rectorat da Guiana. Eu sou responsável pela DARI, que é a parte internacional de cooperação e internacional com o Brasil, e países léusophones, mas em todo o Brasil, em todo o Brasil. É claro que algo de muito grave acontece nesse momento, porque não há respeito da Constituição. A partir do momento que não existe, não importa se eu gosto de A ou B, mas a história que a gente vê um pouco que a Constituição da Constituição. Então, se o Congresso faz isso sem nada, eles não são sérios em ordem de marcha, como você pode envisagir que, nos dias que vão vir, as coisas serão melhores, isso vai melhor passar pelo Senado. Eu, francamente, eu não vejo isso. Sabendo que o Senado, é a parte do vice-presidente do Senado, que é o presidente da Constituição da Constituição da Dilma ou do PT. Então, eu acho que, naífe, eu acho que as coisas não vão chegar a esse ponto. Nós temos um caos geral que se instale, e nós queremos falar de destituição, dizendo que essa mulher é corrompida, é culpável, não sabemos o qual, e a sua parte, nós queremos colocar pessoas que são culpadas, que respondem aos procérios da Justiça, que são no Panama Papers, que são no dossiê da Prétrobras, coisas ainda mais sales. E, assim, eu digo, eu sou como você, eu não entendo. Eu não entendo o que acontece. E se alguém me pergunta se o futuro do Brasil, que o futuro do Brasil vai ser sombre. O futuro do Brasil, ele é já. Então, a minha posição sobre a situação atual, é que, infelizmente, é um mal para um bem. Isso fazia muito tempo que o Brasil, o povo e os brasileiros, são muito conformistas com tudo o que acontece. E, para isso, infelizmente, agora, nós devemos todos sofrer, porque isso é uma situação que passamos atualmente, para tentar fazer algo, menos que o povo tenha um pouco de consciência política, consciência com o seu voto, consciência com quem vai colocar o poder, porque não há isso, infelizmente. Então, é um mal para um bem. Um bem, em quanto tempo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Bem, eu sei.